No Vale do Aço, um homem de 35 anos, ele foi atingido por disparo de arma de fogo na tarde dessa segunda-feira, conhecida como ontem. Isso foi no bairro Chácaras Madalena, em Ipatinga. Segundo a polícia, a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu antes de entrar para a sala de cirurgia. É a Gisele Ferreira que traz os detalhes dessa ocorrência para a gente aqui. Boa tarde, Gisele. Olá, Nico. Boa tarde para você. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A vítima deste homicídio é o Isaías Rufino de Souza, de 35 anos. Uma equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente passava pelas proximidades da Rua Tucano Sul, no bairro Vila Celeste, quando os militares avisaram que havia um homem caído com tiros na cabeça no asfalto. As pessoas que viram o crime informaram, inclusive, que o autor fugiu em direção ao bairro Limoeiro, porém, até o momento, ele não foi preso. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU, a UPA de Ipatinga, mas já deu entrada sem vida na unidade hospitalar. A polícia pede que testemunhas que possam ter visto este crime, que pode passar qualquer informação de forma anônima, pelo 190 ou pelo 181 do Disque Denúncia. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação.